Apesar de estar sempre com a agenda cheia, no dia 7 de outubro, dona Aparecida promete separar um tempo especial para ir às urnas. A aposentada de 73 anos nunca deixou de votar e mesmo que esteja viajando, faz questão de voltar a tempo para exercer seu direito como boa cidadã. Eu faço questão de votar. Eu já voto desde os 18 anos. Então eu já tenho essa idade. Se eu estou em qualquer lugar, eu venho para votar. Dona Aparecida reforça as estatísticas que afirmam que o número de eleitores acima dos 70 anos aumentou. O índice passou de 6,9% nas últimas eleições para 7,2% este ano. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, quase 12 milhões de eleitores estão no estado do Rio de Janeiro. Destes, 1 milhão e 120 mil têm mais de 69 anos. 10% dos eleitores do sul do estado se encaixam nesta faixa etária e devem ir às urnas nas próximas eleições. Não é pelo fato de estar idoso que vamos parar de votar, né? Nós temos que contribuir com o nosso voto para que a gente coloque pessoas no poder, é capacitada a nos atender aqui fora, não é verdade? O estado do Rio é o terceiro maior colégio eleitoral do país. Perde apenas para São Paulo e Minas Gerais, mas é o campeão em eleitores idosos. Apesar do voto ser facultativo para pessoas acima dos 70 anos de idade, muitos ainda fazem questão de exercer o seu direito. É o caso de seu Sebastião, que também não abre mão do voto. Quem não vota o candidato gosta disso. Entra um candidato que você não quer. Então eu faço questão da minha vota, escolher o meu candidato. Este ano, 9,3% dos idosos irão votar no sul do estado. Em 2010, apenas 8,8% foram às urnas. Segundo este técnico judiciário, os idosos estão mais informados e conscientes da importância do voto. E já que existe uma participação tão grande nos passeios, no consumo, que haja também essa participação na política. A única maneira do aposentado mostrar a sua importância, fazer a sua voz valer, é por meio do voto. E é nesse momento.